E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Titan Souls, jogo foi pedido para gente através do nosso servidorzinho Discord aí pelo Nasu e também pelo Saitama, isso, muito bem é um jogo de ação em pixel art, bem bonitinho, é de 2015, tem para diversas plataformas, Playstation, tem para Android, tem para celular né, mas a gente está jogando no Steam, a gente comprou no Steam, baratinho, jogando no computador, e vamos lá, começamos um novo jogo, ele está mostrando para a gente, que nós somos aí, três elementos no jogo, o bonequinho, uma flecha e o arco, vocês vão ver que já já vai começar, a música é muito bonitinha, você dá o rolamento e corre, e você pode atirar sua flecha, você só tem uma, ela quica, você pode jogar ela longe e depois usar a força para puxá-la, ou buscar ela, o que eu prefiro, bom, você só tem uma flecha e você só tem um ponto de vida, então se o personagem morrer, você morre na vida real também, ou melhor, você só, você morre no jogo, você morre no jogo, vai ter uma área de tutorial simples, e a gente já vai mostrar como funciona, os inimigos morrem da mesma forma que você, com uma pancada só, o rabo tutorial ensinando a correr, ensinando a rolar, e a gente já vai direto para o jogo, porque não tem muito mais que ser explicado, você tem essas plataformas em todas as áreas, onde você salva, então morreu, você volta para aí, é muito simples, hoje a gente vai fazer a primeira área, são quatro chefes, os olhos estão nos acompanhando, eu acho que obrigatoriamente temos que fazer todos, vamos lá, vamos começar por esse, tem um símbolo ali, que é um coração, coragem e vamos, o primeiro chefe, ele é tipo um slime, vendo, bum bum bum, e dentro tem um coração, a gente tem que ir quebrando esse slime, até o coração ficar exposto, vamos observar, tá vendo, e ele é meio lento, só que conforme você vai quebrando ele em partes menores, ele vai ficando mais e mais rápido, puxar a flecha também dá dano, tá, eu prefiro aqui, no caso, pegar a flecha, quanto menor o slime, mais rápido ele é, ali está o coração, tá vendo, vamos nos afastar aqui, tá, oh, pegamos, nossa, 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 volta um pouco, vamos lá, 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 vamos lá Perfeito, matamos o coração meio no desespero, depois que você derrota o inimigo você se aproxima só vai puxar a flecha e... não sei se absorve ele tem essa animação aí bem louco o jogo é tão simples até que a animação é bem elaborada nós morremos por volta de 10 vezes, acredito, para derrotar esse chefe nossa primeira corrida foi bem tranquila, no entanto, vamos fazer o próximo a gente já vai... muito bem esse aqui é meio enjoado, ele é um cubo, vocês podem ver, é um cubo ali tem um círculo indica que ele está dormindo, então vamos acordar, ele vai girando e solta um laser ele é meio infernal, e ele esmaga a gente sem dó, viu? então, ou ele esmaga ou ele solta o laser feito no olho não precisa ser precisamente no olho, mas... pelo menos no lado, na face, onde tem olho esse foi muito mais tranquilo que o outro, nós morremos acho que 3 vezes apenas mais um titã adormecida mais um titã adormecida vamos para o próximo aqui tem um... não sei se a gente morre se cair aqui, viu? olha que legal a gente consegue nadar então a gente meio que perdeu o foco, vamos voltar lá muito bem, próximo é tipo um cérebro derrotou um coração, um olho e agora um cérebro muito bem tem um cérebro dentro de um cubo de gelo nós temos essas... essas partes com foguinho e... pra derrotá-lo a gente tem que fazer ele deslizar em cima desse foguinho vai acender uma chama e a gente tem que fazer a flecha atravessar a chama e acertar o cubo de gelo mas antes a gente tem que acordar ele não deu certo, a chama também pode nos matar, viu? mas antes bom atropelados absorvemos o gelo Pronto, derrotado o cérebro Mais um chefe dessa área e agora acho que só tem mais um Eu realmente não entendo muito o propósito dessa animação Porque você não evolui em nenhum ponto, se absorve de tampo por absorver Muito bem Certo, então aqui tem um elevador para conseguir avançar É necessário derrubar o último chefe da área, que dá para ver até a parte de dentro Aqui, está vendo? Tem uma mão ali, parece uma mão Você também consegue descer a escada rolando E vamos lá Esse chefe aqui, ele vai erguer, ele vai ter um tronco, o ponto fraco dele é o coração, fica bem evidente E ele sempre vai ter uma das mãos protegendo o coração e a outra te atacando Então vamos lá Vamos lá Pra ele não desistir de esmagar Feito Esse chefe aqui, você tem que ficar do lado Vamos supor, ele está batendo você com a mão direita Então se você ficar do lado esquerdo, ele vai alternar a mão E aí, nesse momento que você ataca o coração Vamos lá puxar Nós morremos por volta de seis vezes nela Na minha opinião, assim De toda essa área O mais complicadinho foi a amoeba Ou slime Você tem que gerenciar muito mais obstáculos na tela Se vocês quiserem explorar também a área, é possível Existem segredos também, espalhados Por todo o jogo Mas, parece que aqui não tem nenhum Vamos subir aqui este Entrar dentro desta sala É bem elaborada Apesar de simples, até que é bem elaborada E a gente já encontra aqui um baita de um elevador Ele tem os símbolos, o nosso corpo, flecha, arco E tem um olho também Feito Chegamos aqui, a segunda parte do jogo Aqui, a coisa fica mais complexa Tem muitas áreas espalhadas Cada área tem um número aí De chefes Não é tão simétrico Quanto o que a gente acabou de explorar A gente vai encerrando o vídeo por aqui Tá aí o bonequinho olhando pra frente Cumprido aí o nosso objetivo inicial Se vocês gostaram, deixe o seu like Se inscreva no canal De onde é de nossos vídeos Deixem aí nos comentários Se vocês querem que a gente continue A gente pode pensar no caso Porque é um jogo Apesar de simples, divertido E desafiador E desafiador também E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade